Fala pessoal, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal do YouTube. Estou aqui no meio do meu expediente de aulas, num período vago que acabou de surgir, tomando meu café. E gente, eu estou com um pedal novo aqui. Primeiro pedal novo de 2024. O ano está meio devagar em questão de pedais, né gente, porque eu não estou tendo tanta agenda, né. Na verdade eu não estou tendo agenda, tá. Mas ainda por esses dias vocês vão ver também o nosso pedalboard novo chegando. E hoje eu quero mostrar para vocês um pedal que eu acabei de adquirir, que é muito legal. Eu já tive esse pedal e estou trazendo ele novamente para o pedalboard, tá bom. Mas antes de qualquer coisa, antes de mais nada, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar aqui o pessoal, né. O pessoal que no caso sou eu. E gente, vagas para as aulas estão abertas, as aulas de guitarra, tá bom. Pessoal, aproveitando que eu vou mostrar para vocês esse pedal que eu acabei de adquirir aqui, eu quero falar sobre ele. Tem alguns mitos assim que circundam esse tipo de pedal, que eu quero falar para vocês nesse vídeo aqui, tá. O pedal que eu comprei, gente, é esse aqui, ó. Tá. O FV30L, tá. FV30L da Boss. Ele é um pedal de volume. Ele está fora da caixa aqui, inclusive. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Pera aí. Eu deixei ele fora da caixa. Eu estou esperando chegar meu pedalboard de novo. E assim que chegar o pedalboard eu vou montar ele. Tanto que ele não está nem com velcro embaixo, tá zeradinho, né. Ó, esse aqui é o pedal FV30L, tá. Eu já tive esse pedal, uma versão anterior do meu pedalboard. Para você que não sabe, eu vou mostrar uma foto para você do meu pedalboard quando eu tinha esse pedal. Então olha aí. Já tive, então, esse pedal. Eu fui muito feliz com esse pedal, muito feliz mesmo. E eu só tenho coisas boas a falar desse pedal. Algumas pessoas dizem que ele come sinal. Eu não acho. Sendo bem sério para vocês, eu não sinto uma perda de sinal significativa. E aí vem um ponto que eu quero aproveitar e falar para vocês. Tem muitas pessoas, muitas pessoas que se confundem nessa parada de perca de sinal. E acabam que pensam a perca de sinal de forma equivocada, tá gente. O que é pensar a perca de sinal de forma equivocada? Eu acho, na minha opinião, tá gente. Essa é uma opinião totalmente pessoal minha. Vocês podem discordar e tudo bem. Mas uma experiência profissional, eu acho que é válida para se compartilhar aqui. Eu acho que a perca de sinal, ela se torna mais proeminente quando você utiliza um pedalboard muito grande. E quando o pedalboard é muito grande, eu digo assim, um pedalboard acima de 10 pedais. Agora, se você usa um pedalboard de 6, 5 pedais, você faz uso de bons cabos, eu não sinto que você vai sentir uma diferença muito grande usando um pedal como esse e assim com qualquer outro. Não acho, tá? Sendo bem sério mesmo. Eu acho esse pedal muito bom. Agora, vamos lá. Motivos pelo qual eu saí do Dunlop Mini, que é um pedal que o pessoal super estima e entrei nesse carinha aqui, tá? Primeiro motivo, sendo bem sério para vocês. Tamanho. Tamanho do pedal. O Dunlop Mini, ele para mim, ele é quase minúsculo. Eu tenho um pé número 42, eu calço um pé grande, né? Eu tenho um pé consideravelmente grande. E o Dunlop Mini, para mim, que uso muito o meu swell, ele se tornou um pedal muito pequeno. Muito pequeno. Tanto que, tipo assim, às vezes eu queria fazer o meu swell e o meu pé estava em um lugar que eu não entendia onde é que estava o eixo de rotação do pé, do pedal. O eixo de rotação é essa parte aqui, ó. Às vezes eu pisava com o calcanhar aqui, ó. No outro pedal e daí eu não tinha o movimento da sapata porque eu tinha que pisar aqui, ó. E essa parte aqui no Dunlop Mini é minúscula. Então, para mim, isso tornava muito difícil fazer o meu movimento de swell com aquele pedal. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho espaço e não teria um espaço para poder colocar um Ernibal Vip Junior, por exemplo, um Goodrich. Não ia ter lugar para colocar um FV500, que são pedais maiores, entende? Não teria espaço para colocar um pedal como esse. Então, a opção era achar o meio termo, né? E o meio termo para mim foi esse pedal e eu, pô, cara, eu já tinha tido experiência com esse cara aqui, né? Tinha tido experiência com ele antes, né? E foi muito agradável. Foi um pedal muito útil para mim, gente. Muito útil mesmo. Então, eu falei, cara, quando aparecer a oportunidade de pegar o FV30 de novo, eu vou pegar o FV30 novamente. Porque o Dunlop Mini, ele vem mais ou menos até aqui o tamanho dele, ó. Então, esse aqui não. Esse aqui tem um pouquinho mais de tamanho ainda. Quantos centímetros tem esse pedal? Deixa eu ver aqui. Vamos medir. 18 centímetros. Tamanho perfeito, perfeito. Para o meu pé, que é grande, é um tamanho ideal. Não ocupa tanto espaço. É um pedal muito robusto, dura uma vida inteira. Isso é a vantagem da Bose, né? A Bose é uma marca que, tipo assim, os pedais são quase que eternos. Tu vai comprar um pedal com eles e tu nunca mais vai te preocupar porque eles não estragam. Então, é isso, gente. Esse é o motivo pelo qual eu peguei o FV30L. Tem mais alguns pedais que ainda a gente vai fazer um brick aí, tá? E eu vou fazer mais uns conteúdos de pedais para vocês, tá bom, gente? Então, esse aqui é o vídeo para atualizar vocês. O FV30L vai voltar para o pedalboard. E antes que vocês perguntem do Dunlop, ele já se foi embora, tá bom? É isso, família. Tamo junto. Vídeo bem rápido para vocês. Até então. Próximo vídeo. Fica com Deus. E quer áudio e guitarra, mano, velho? Primeiro link fixado. Valeu.